Para pais e filhos, o primeiro dia de aulas da escola é sempre uma data muito especial, aquela ansiedade, aquele medo da criança ficar longe do pai e da mãe, num ambiente estranho com outras crianças, com o professor, num ambiente que não é a casa dele, rola aquela incerteza por parte da criança, aquela dúvida por parte dos pais. Em Santa Maria, um menino de 4 anos viveu esse dia como se fosse a cena de um filme. Acompanhe essa história. A camiseta do personagem preferido e o tênis com luzinhas para encarar um dos dias mais importantes e cheios de expectativas da vida de qualquer criança. O Murilo tem 4 anos e vai para a escola pela primeira vez. A Kelly não negava a ansiedade. Espero que ele seja recebido bem, né? Como toda mãe quer. Mas eu sei que vai ter um que outro que vai olhar e vai se assustar, vai sair de perto, como até hoje acontece. Mas depois vão acostumando. Eu espero que seja assim, né? No filme O Extraordinário, o personagem Albus também começa na escola. Na história, ele mostra aos colegas que, apesar de ter um rosto diferente, é um menino igual a todos os outros. Coragem para encarar a vida, o Murilo já mostrou o que tem de sobra. No ano passado, passou por uma cirurgia na face que melhorou sua respiração. Foi graças ao apoio da comunidade que doou o dinheiro para a compra do aparelho necessário para o procedimento. Material que o SUS não fornecia. Ele fez a do distrator, colocou o aparelho, ficou 3 meses com o aparelho. Em agosto ele tirou e em setembro ele fez outra, que foi implante ósseo. Agora ele come, que é uma maravilha. Respira, então dorme toda noite, assim. A síndrome de Tritier Collins é genética e rara. Causa alterações faciais que comprometem respiração, audição, fala e alimentação. O Murilo ficou tímido, não quis gravar entrevista. Afinal, já era hora de ir para o colégio. Ele vai estudar na mesma escola da irmã, por isso já conhecia o ambiente. A chegada foi cheia de boas-vindas. Por enquanto, o Murilo está tirando de letra o primeiro dia de aula. Agora os pais deixaram a sala, as crianças ficaram sozinhas com a professora e ele está ali ó, brincando com os coleguinhas. Está mais tranquilo? Agora sim. Ele sentou ali com os outros coleguinhas, ninguém se assustou, ninguém chorou, já é grande coisa. A gente vai trabalhar bastante essa questão da integração com atividades colaborativas, atividades participativas, que eles convivam bastante, bastante a questão da socialização, para que ele possa conviver bem com as outras crianças e se relacione bem com todos. Um dia extraordinário na vida do Murilo. Música